Fala aí, povo bonita! Aqui é a Malena0202, trazer aqui pra vocês o nosso canal, senhores. Mais um episódio de Minecraft Infinito aqui e eu quero mostrar pra vocês uma coisa que eu já vinha falando que queria fazer há um tempo e que agora a gente tem novamente, senhores. A nossa casa própria, moleque! Eu estou como? Completamente independente, maravilhosa agora. Temos tudo que a gente precisava. Na verdade, não tudo. No episódio de hoje a gente vai terminar, senhores. Então, seguinte, se você gosta de Minecraft Infinito aqui no canal, não esquece de deixar aquele gostei porque é muito importante o apoio aqui nessa série, senhores. Ele vem dando aquela caidinha, mas eu estou tentando trazê-lo de volta. Então, deixa aquele gostei aí agora e sem mais delongas, bora aqui pro nosso episódio de hoje, mano. Muito bem, senhores. Existe a grandissíssima possibilidade de vocês já terem recebido um spoiler aí da minha mais nova casa assistindo os episódios de algumas pessoas e tudo mais. Porém, entretanto, entodavia, ela não está pronta, tá? Ela não está pronta. Por quê? Porque a gente vai terminá-la aqui no episódio de hoje, dando aquele toque final nas coisas, né? Mas, senhores, segue... O que é isso? Agora que eu reparei nesse bagulho aqui, o que é isso aqui? Disney, Spock. Como assim, Disney? Oxi... Não vou desfocar, não. Não vou desfocar, não, senhores. Mas, bom, sem mais delongas, eu quero mostrar pra vocês aqui a minha mais nova residência. Por que eu optei por esse tipo de residência? Vamos lá. Antes de eu mostrar, tipo, votação da fazenda, eu vou dar o motivo do porquê eu estou fazendo e depois aí eu mostro a dita cuja, né, senhores? Todo mundo tem casas gigantes, maravilhosas e colossais e acabou que não usam pra muita coisa, né? É só pra estar lá, né? Todo mundo sabe que o importante aqui do Minecraft e ainda mais as nossas séries são a parte subterrânea, né, senhores? A parte de cima a gente nunca usa. Então eu queria fazer uma coisa numa pegada um pouco diferente do que os meus amigos já estavam fazendo. Tipo, desses casões muito grandes, de laboratórios gigantescos, de moinhos e tudo mais. Aí eu pensei, cara, eu preciso de alguma coisa com personalidade, senhores. Uma coisa, assim, que pode ficar bonitinha e com muita personalidade. E é por isso que eu fiz um trailer. Eu amei a ideia de ter feito um trailer. Quem me mandou essa ideia foi um inscrito lá no Twitter quando eu tava comentando Galera, eu quero fazer uma casa nova, o que eu faço, que estilo de casa? E aí veio um inscrito e falou, Malena, faz um motorhome. E, senhores, eu adorei a ideia do motorhome. Porque, primeiro, ficou bonitinho. Ficou bonitinho. Calma aí, deixa eu ver aqui, ó. O que é que tem aqui? O que é isso? Cuida de mim, titia. Quero férias. O que é isso? Como assim, cuida de mim, titia? O que é isso aqui? Gente, o Spock abandonou a criança comigo. Pai amado, o Spock abandonou a criança comigo. Eita, Laia, nem eu tô morando no meu trailer ainda e já tem um mini Poquinha aqui. Pô, tá bom. A gente descuida, senhores. A gente descuida, né? Se é que o pai da criança está irresponsável, a gente pode descuidar. Poquinha, fique à vontade, tá? Aqui não tem quarto nem nada. É tudo uma coisa só. Então, fique à vontade. Mas, galera, eu sei que muitos de vocês vão achar feios, não vão achar legal e tudo mais. Porém, entretanto, eu ainda não terminei. Eu quero real fazer a parte de fora da casa com o DecoCraft como se fosse um acampamento. Então, assim, a nossa casa definitivamente é a mais simples. Vale lembrar que eu não sei construir, senhores, nem nada do tipo. Então, eu pensei em fazer alguma coisa simples, bonitinha e engraçadinha, tá ligado? Que tenha um conceito. Então, eu acho que já que eu sempre sou a pessoa que tem a casa mais simples e tal, por que não abraçar de vez esse meu lado hippie e morar numa van? Eu achei sensacional, senhores. Eu achei sensacional, entendeu? Então, eu quero fazer toda a parte legal de fora da casa aqui fora mesmo, né? Com o DecoCraft, colocando, tipo, churrasqueira, um negócio pra sentar e ficar de boa. E incrementar mesmo aqui, né? Essa parte aqui dos nossos chocobos, eu tava pensando em fazer o seguinte também. Geralmente... Olha, eu fiz até um para-soque. Fiz até a lanterna torzeira. Eu achei que ficou muito bonitinho, mano. Eu tava pensando em puxar um negócio aqui como se fosse uma extensão da casa, né? Porque esses motorhomes, eles têm, tipo, carretinhas, né? Que são puxadas por eles, que têm extensões de casa e tudo mais, né? Então, eu tava pensando da gente dar uma incrementada nesse lance dos chocobos e pensar numa coisa um tanto quanto diferente pra colocar a Brechner e o Michael, né, senhores? Porque eles merecem algo diferentão. Vamos lá. Sem mais delongas, como eu disse, eu quero dar aquele talento aqui no rolê. Eu quero sim fazer uma parte... Eu não sei por que eu tô apertando o botão, sendo que isso aqui é madeira. É uma porta de madeira, não é uma porta de ferro, né? Mas, bom, o que eu tava pensando aqui, senhores, era realmente colocar aqui um negócio no motorista, um banco lateral. Aí, aqui, a gente faz uma cozinha, geralmente, como tem nos motorhomes, uma coisa bem pequenininha. E uma cama de casal no fundo, que sempre tem também. Eu acho que vai ficar muito bacana, como eu disse, ser da personalidade. And, bonnet, hein, ó. E aqui fora, a gente coloca como se fosse uma área de churrasco, de relaxar e tudo mais, né? Eu fiz aqui, senhores, até um toldozinho. Eu achei que ficou tão bonito, ficou muito top. Mas, bom, eu já enchi aqui a minha decobente com bastante matéria-prima dela, né? Porque precisa bastante disso. Então, vamos lá. Vamos colocar um filtro. O filtro, na verdade, eu queria primeiro... Pensando bem, vamos colocar lá dentro e vamos montar a parte interna primeiro, antes de montar a externa, né? E pra evitar a gente ficar indo e voltando e voltando, a gente já bota aqui de uma vez. Pronto, mais fácil. Então, vamos lá. Vamos colocar um filtro e vamos começar pela parte de trás e indo pra frente, né? Então, vamos lá. Eu quero a cama de casal, como eu disse, senhores. Então, olha, tem bastante coisa nova aqui no DecoCraft. Gente, tem muita coisa nova. Tem até bagulho de peliche. Amei. Gostei. Quero, quero 20. Mentira, vamos lá. Vamos pegar aqui uma caminha vermelha mesmo. Vocês sabem que vermelho é uma das minhas cores favoritas, senhores. Spockinho, tudo bom? Não atrapalha muito aqui, não, fechou? Vamos deixar aqui, então, já a cama. Quero colocar um criado mudo ali também, só pra não ficar tão vazio nem nada. E ficou tão bonitinho esses negócios de quarto novo aqui do DecoCraft, cara. Olha que da hora. Tem, tipo, um closet. Gente, que coisa... Mas é bonitinho. Olha aqui o negocinho... Ah, quero preto. O nosso motorhome é todo branquinho, que eu acho que o pretinho vai ficar bonitinho aqui. Com licença, Spockinho. Dá licença, tá? Eu percebi que você gostou do cantinho, mas não é uma coisa assim que eu queria que você ficasse por ali, não. Mas massa. Ficou bonitinho a caminha ali, senhores. Vamos dar uma incrementada em cima daquelas bancadinhas ali, né? Só pra não ficar totalmente vazio nem nada do tipo. Olha, a gente pode colocar um espelho. Um espelho eu acho que fica massa. O que mais que a gente pode colocar lá em cima? Um despertador. Um despertador eu acho legal. A gente tem um negócio de fazer trecô. Quem é que pensa em colocar no Minecraft um bagulho de fazer trecô? Pai amado, não faz sentido. Tem umas fotos aqui, que legal, pra incrementar a parede também. Já olha, tem cortina, senhores. Vamos mandar uma cortina. Uma cortina branca. Vamos ver se aquela cortina, ela cabe direita ali na nossa janelinha 2x1 ali. Ih, não fica bonitinho. Ah, ficaria muito bonitinho. Se a gente pudesse colocar em cima do vidro, mas não dá pra colocar em cima desse vidro de quarto, senhores. Não tem problema, a gente devolve isso aqui depois, né? Então vamos colocar as fotos. Gente, qual o tamanho das fotos? Que elas não conseguem ser colocadas. Ai, ela é um por um. Um despertador. Caraca, a gaveta abre! Molecote, a gaveta... A gaveta abre. Moleque, eu tô impactated. Mas então o nosso quarto está pronto. Quarto de motorhome, o bagulho é assim. Basicão. Hum, banheiro. Banheiro, a gente pode fazer alguma coisa lá fora. Geralmente os motorhome tem também um banheirinho, uma coisa assim mais fechada. Vamos ver se sobra espaço pra gente estar fazendo isso, né? Se não sobrar, a gente deixa lá fora. Se sobrar, a gente pensa no que a gente faz. Mas vamos lá. Cozinha, senhores. A cozinha geralmente é algo bem basicasso. Eu vou tentar colocar aqui na cozinha só essas coisas que estão aqui na minha hotbar, senhores. Que como eu disse, é algo basicasso, né? Então, ó, forno com... O Spock, você curte uma atenção, né? Tu curte... Sai! Depois eu trago a maleninha pra ficar aí com você. Bom, forno com bolo dentro de tudo, senhores. Aí sim. Vamos lá. Uma bancada. A gente tem que colocar aqui uma bancada meio que vazia. Uma bancada de pia. E aqui, essa outra parte aqui... Talvez a gente possa até fazer o banheiro aqui. Dar uma fechadinha nessa parte e a gente faz o banheiro. Ou a gente pode puxar o quarto um pouco mais pra frente e fechar essa parte e fazer o banheiro também, né? Não sei ainda, senhores. Estamos em dúvida. Hum, esse negócio do gabinete vai ficar bonitinho. Pelo menos uns três aqui, senhores. Que eu acho que vai ficar da hora. Aqui em cima o que tem coifa. E aqui, esses daqui. Bem na frente da cozinha a gente desce também. Vem, tá ficando bonitinho. Pode falar o que for, mas meu trailer tá bonitinho. Mas tá, vamos lá. Volta lá pro bagulho de cozinha. Porque a gente ainda não terminou aqui não, né? Acho que a cozinha assim desse tamanho tá bacana. Vamos colocar aqui o negócio da pia. E também eu quis colocar um outro vazio pra colocar o micro-ondas, senhores. Mas caceta! Que micro-ondas giant! Você é louco, tio! Vamos montar aqui a cabine do motorista aqui da nossa coisa. E a gente sente se vai ter espaço ou não, né, senhores? Porque a nossa questão aqui é espaço. Nossa, galera! Tem uma área aqui só de camping, velho. E a gente vai conseguir fazer um negócio muito legal lá do lado de fora. Caraca! Tá muito bonitinho as coisas aqui. Ai, vai ficar top. Vai ficar top. Vai ser a casa mais charmosa aqui do rolê. Me aguardem. Vamos lá, senhores. Não tinha assim nada exatamente do que eu tava querendo barra precisando aqui. E, porém, tentando, todavia, eu acho que a gente vai conseguir improvisar alguma coisa aqui pra parecer que tá dirigindo e tudo mais, né? Tem um amplificador, tem umas telas de raio-x que podem parecer coisa de carro, assim, que a gente pode colocar aqui na frente. Eu não sei. Ai, pior que dá pra ver muito que é cabeça. Que é uma cabeça ali. Ó, isso aqui é um espelho de beleza que talvez possa parecer um volante. Foi a única coisa mais redondinha, assim, que eu encontrei. Mas o problema é que o DecoCraft é tão bonitinho que dá pra você ver que as coisas não são o que eu tô querendo que elas sejam, né, senhores? Presta atenção que se tem uma coisa que eu vou fazer aqui agora é uma gambiarra, hein? Você tem que... Tá prestando atenção, senhores? Eu vou tentar deixar esse espelho. Tô até presa. Tô até presa. Tudo bom? Vamos ver se funcionou, vamos ver se funcionou. Olha. Quebrar o bloco aqui, assim, isso aqui era pra ser um volante, não tá sendo um volante, não. Botei um amplificador ali embaixo pra dar uma... pra parecer umas coisas um tanto quanto mais doidinha. Ô, seria legal a gente colocar uma TV aqui, ó, porque geralmente nesses motorhomes a TV fica bem assim em cima. Ah, e outra coisa que eu peguei que eu achei que seria legal a gente ter aqui é um bebedouro. Um bebedouro que eu acho que dá uma incrementada no rolê. E um bebedouro é uma coisa que geralmente tem em casas, né? Bom, eu pensei em colocar aqui também esse negócio aqui em cima, assim, pra parecer meio que um negócio de olhar mapas, né? Não achei que ficou totalmente feio, não. Eu achei que, assim, deu pra... Ai, caradinha! E tal, né? Realmente a gente não vai conseguir colocar o banheirinho, senhores. Eu acho que o negócio já tá bem cheio. Se a gente der uma... Se a gente der uma apertada nisso aqui mais ainda, acho que vai ficar complicado. Ó, por exemplo, esse bebedouro aqui ficou estranhasse desse lado aqui. Spockinho! Spockinho fugiu, viado! Spockinho! Ô, meu filho, pelo amor de... Nossa, ele vai na velocidade da luz, quebrando as coisas. O caramba, quatro. Você é louco? Ai, gente, a frente do meu motorhome eu não gostei. Eu não gostei da frente dele. Eu não sei... Eu não sei o que a gente poderia fazer ali pra deixar ele mais realista ou coisa do tipo, mas é o que tá tendo. É o que tá tendo, entendeu? Ah, não achei que ficou tão feio, não. Dá pra se passar, assim, de alguma coisa e tal, né? A gente pode colocar depois um carpete, senhores, porque esses motorhome geralmente tem carpete. Então, taca o Spockinho aí dentro. E, ó, eu achei que ficou bonitinho, mano. É o motorhome, vai, véi. Mas tá, galera. Aqui do lado de fora, agora, é onde eu queria dar uma incrementada bacana, véi. Por exemplo, eu já vi que aqui tem uma churrasqueira da Giant, que eu... Que colocar aqui seria muito bom, senhores. Olha ali a churrasqueirona. Você é louco, tio? Churrasqueira responsa. Tem uma parte aqui que é só... Aqui, ó, só de quintal. Onde a gente pode estar colocando, tipo, essas cadeirinhas de praia, sabe? Que, mano, é muito da hora. Vamos colocar umas coloridas, uma vermelha, uma verde. Mas, ó, cadeirinhas aqui, assim, bem embaixo do toldinho. Com um negocinho de cooler embaixo. Ah! Eu queria colocar também uma cabaninha, senhores. Uma cabaninha que eu acho que ia ficar da hora. Olha só que bonitinha a minha cabaninha. Tá tudo aqui no esquema de... De acampamento. Tudo no esquema de acampamento. Deixa eu tirar essa decobanch aqui. Porque, olha só, galera, tem aqui também uns toquinhos de árvore. Tá ligado? Cara, se tiver uma lareira, o negócio vai ficar da hora, mano. Lareira não, uma fogueira, uma fogueira, senhores. Senhores, encontrei umas coisas aqui bem legais pra gente estar colocando aqui no nosso acampamento. Tem cookie. O que mais? Tem... Qual é? Tem... Eu queria colocar... A torta não fica. Qual é? Tá, tem cookie. A torta não quer ficar, senhores. Fiquei chateada. Tem mais... Tem mais plantinhas que a gente pode estar colocando aqui assim também. E eu... Ah! Isso aqui eu queria colocar, senhores. Porque, tipo... Como eu sou a mulher independente do server. Vamos colocar aqui um negocinho de mulherzinha que eu gostei. Mas olha só como já mudou e ficou muito bonitinho, senhores. Como eu disse, eu quero fazer mais coisa. Eu quero colocar mais coisa pra lá, mais coisa pra trás e tudo mais. Mas temos aqui a nossa casa. Tudo bom? Ficou? Fica. Senhores, é um conceito diferente. É tudo aquilo que eu já expliquei no começo do vídeo. Eu achei que ficou muito legal. Tá muito bonita. É de personalidade, entendeu? Então, se você curtiu, não esquece de deixar aquele gostei. E se inscreve no canal, porque a gente tem vídeo todo dia, meio-dia e oito horas da noite aqui pra vocês. Fechou? Mas é bom. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pra assistir. Um beijo, loira. E eu fui! Tchau!